Olá, pessoa querida! Eu sou a Agatha Harper e hoje eu vou te falar sobre os chakras. Muitas pessoas ficam nessa dúvida do que são chakras e por que a gente tem que também trabalhar com chakras nas terapias energéticas. Primeiramente, chakras são centros, são rodas de energia que a gente tem espalhado ao longo do nosso corpo. Tradicionalmente, a gente tem sete chakras principais, porém, quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo, a gente sabe que a gente tem muitos outros chakras, ok? Então, quando a gente entende isso, a gente sabe que cada chakra, que é esse centro de energia, ele tem um funcionamento bom e um funcionamento ruim. E aí, de acordo com esse funcionamento bom e um ruim, a gente consegue saber, a gente consegue fazer essa avaliação para ver se tudo no corpo está funcionando bem ou qual parte não está funcionando bem. Quem estuda a acupuntura, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, sabe que no nosso corpo a gente tem vários canais, vários medianos de energia. Seria como se fossem veias invisíveis por onde circula a energia. E aí, quando várias dessas veias invisíveis, elas se encontram, elas formam os centros energéticos. Seria como se a gente estivesse falando, por exemplo, de um centro nervoso, que a gente tem aqui, o nosso complexo braquial aqui. Ou algum outro plexo que a gente tem no nosso corpo. Ai, Agatha, você deixa pra gravar, né? Seis horas, quando você acessar, porque o carro da pamonha começa, os baúls começam, enfim, você é maravilhosa. Te amo, linda. Como a gente tem, por exemplo, o nosso plexo braquial, que é onde se reúne vários nervos nessa região. Quando se reúne vários nervos, a gente tem os chakras. Por exemplo, aqui no coração, tem a reunião de várias, né, dessas veias invisíveis. E aí, a gente tem o nosso chakra cardíaco. E aí, é muito importante a gente fazer esse trabalho dos chakras também, em qualquer terapia. Porque a gente tem que tratar o nosso corpo energético também. Não adianta ficar só cuidando da parte física e esquecer as outras partes. A parte, por exemplo, mental, a parte emocional e a parte energética. E a parte espiritual também. A gente tem que fazer tudo isso em conjunto. Daí a importância de se trabalhar os chakras. E como eu disse anteriormente, se o chakra funciona de forma boa ou de forma ruim. Então, a partir desse funcionamento bom ou ruim, a gente vai ter aí o desenvolvimento de uma série de doenças. E a gente consegue saber, a partir dessas doenças, qual chakra a gente está com um problema e qual precisa ser trabalhado. Inclusive, também tem técnicas de prevenção. Por exemplo, tem as técnicas de alinhamento de chakras. Tem as técnicas de limpeza de chakras. Tem terapias, por exemplo, como o Heiko, o Teta Healing, algumas outras. A terapia que eu criei, o NeuroDNA Heart. Que a gente faz esse alinhamento, essa limpeza, esse desbloqueio desses chakras. Também tem outras terapias. Tem meditação, tem yoga, tem alimentação. Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para trabalhar esses nossos chakras. Então, é isso, pessoa querida. Chakras são centros de energia que a gente tem no nosso corpo. E é importante se trabalhar os chakras, porque a gente precisa também cuidar do nosso corpo energético. Seja qualquer o nosso problema. Seja ele mental, seja ele emocional, seja ele físico. Como, por exemplo, uma endometriose, uma disparionia. Enfim, qualquer um problema que a gente tem. Ginecológico, físico também. Ok, pessoa querida? Então, é isso. Beijos da Agatha e até mais.